...que você vai compreender um pouco melhor essas questões pertinentes a crime lesa pátria ou lesa constituição, que acaba sendo a mesma coisa. O crime lesa pátria é quando um funcionário do governo, especificamente qualquer funcionário ou qualquer poder da república, ousa cometer um ato indecoroso contra a própria república. Isso representa, por exemplo, as ações indevidas que o Supremo Tribunal Federal, através de seus atuais ministros, estão tomando, como, por exemplo, invasão de prerrogativa em relação ao poder executivo e ao poder legislativo, ainda não é um indicador de um crime lesa pátria, embora eles estejam ofendendo a constituição federativa do Brasil. Eles realmente ultrapassaram alguns limites, mas, como você sabe, na gíria fala-se de corda esticada. Mas as últimas ações do ministro Barroso no Tribunal Superior Eleitoral, ele integra o Supremo Tribunal Federal e é o presidente deste tribunal, agora começa uma acusação frontal à figura do chefe de Estado e chefe de governo, que é o presidente da república. Isso, em hipótese nenhuma, pode ser admitida, porque qualquer ação protocolar contra a presidência da república deve ser efetuada através da Procuradoria-Geral da república e deve ser provocada. Ou seja, dito de outra maneira, o Supremo Tribunal não tem prerrogativa e autoridade para acusar o presidente ou invadir a prerrogativa do presidente, e muito menos instaurar nenhum processo contra o presidente sem o permisso da Procuradoria-Geral da república, que é o órgão encarregado de fiscalizar os atos do Ministério Público Federal em todo o país e, consequentemente, controlar os processos que envolvam contra a república federativa do Brasil ou atitudes ou ações indevidas de autoridades públicas brasileiras. Assim sendo, os atos cometidos pelo ministro Barroso e outros, como Moraes, agora estão partindo para tentar invadir as prerrogativas do cargo do chefe de governo, chefe de Estado. Isso caracteriza um perigoso expediente de crime lesa condicional e lesa pátria, o que está ferindo a autoridade de um chefe de governo, chefe de Estado. Eles estão tentando afrontar a presidência da república, acusando, sem provas devidas, cabais baseados na lei, sobre procedimentos sendo efetuados pelo presidente da república, que está tentando demonstrar para todo o público brasileiro que as coisas estão saindo fora do controle. Nós, brasileiros, temos o hábito de achar que a presidência da república, ou seja, o chefe de Estado e chefe de governo, tem que cumprir os nossos desejos. Isso é um lido engano. O presidente da república tem a função de governar como chefe de Estado e chefe de governo do país. E ele, até o presente momento, tem estado dentro das suas prerrogativas e respeitos condicionais. Ele não tem utilizado nenhum recurso, que evidentemente já poderia ter utilizado, segundo o critério do povo, na invasão de prerrogativas, por exemplo, de membros do Supremo ou a inércia operacional do Congresso Nacional. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, para ser mais exato, os membros do Supremo Tribunal Federal têm invadido prerrogativas e ferido a constitucionalidade legal do país, quando está invadido o Congresso Nacional e também agora o Poder Executivo, numa franca e perigosa ação e expediente de crime constitucional. Isso pode gerar, do Conselho Nacional da República, do Gabinete Institucional e também do Ministério da Defesa, junto ao presidente da república, um aviso pertinente, um aconselhamento para que ele tome providências para restaurar o equilíbrio institucional brasileiro. O povo brasileiro crê ou acha que o presidente deveria fazer isto ou aquilo. O presidente tem comportamento de chefe de Estado e chefe de governo e tem que respeitar as prerrogativas do seu cargo e, principalmente, cumprir a constituição à risca. Ou seja, ele só pode tomar uma atitude quando o Conselho Nacional da República ou o Gabinete Institucional e também o Ministério da Defesa o aconselharem a tomar, na medida em que também o Procurador-Geral da República, o PGR, haver notado uma invasão de crime lesa constitucional ou lesa pátria. Nesse caso, tomando essa atitude, o presidente passará a agir vigorosamente dentro dos preceitos constitucionais. Isso pode significar muita coisa. A decretação do artigo 142 ou do 136 ou, especificamente, o ato institucional, que é uma prerrogativa única e exclusiva do presidente, no qual passa todos os poderes constitucionais para as mãos do presidente da república. Inclusive, cessa-se todos os direitos civis de todos os brasileiros e ele tem autoridade suprema com apoio das Forças Armadas e garantido por preceitos constitucionais a fechar o Congresso Supremo Tribunal Federal por estarem agindo contra a república. Pode-se se perguntar o seguinte, por que isso ainda não foi feito? Porque isso não é feito segundo as expectativas da nação ou do povo, mas sim quando em determinado momento ou atitude ou ação se faz necessária, na emergência de se ver ameaçar a república e o equilíbrio institucional do país. Você compreende isso? Então, tudo tem um momento certo para ser feito e realizado dentro do espectro da lei. O presidente da república só pode tomar uma atitude quando ele julgar, pelo seu próprio critério, consultando o Conselho Nacional da República, de que não há outra saída a não ser fechar o sistema e promover uma restauração da ordem pública no Brasil. As providências seriam a decretação ou do artigo 142, ou mesmo de um ato institucional que é muito mais forte que o artigo 142, a colocação de tropas federais em todos os estados e municípios, no país como um todo e, eminentemente, a prisão sumária de todos aqueles que, pelo Conselho Nacional da República, gabinete institucional, Ministério da Defesa ou, com a participação do PGR ou não, decretaram uma intervenção absoluta no Estado brasileiro. Isso representa, no caso do artigo 142, que dependeria de aprovação do Congresso. Caso o Congresso não aprove, aí sim, o presidente poderia lançar mão do expediente da decretação do ato institucional, que é um ato privativo da presidência da república, na qual todos os poderes constitucionais saem do papel e vão para as mãos do presidente da república e das forças armadas. Com crise institucional instalada a partir da promulgação de um ato institucional, o presidente pode fechar o Supremo Tribunal, fechar o Congresso Nacional, controlar as vias de comunicações em todos os sentidos, cercear direitos civis, promover toque de recolher ativo em todo o país. Então, será realmente aquilo que nós chamamos de causa institucional, porque o presidente usará da sua força como chefe de governo, chefe de Estado e, agora, chefe absolutista dos preceitos condicionais. O que está acontecendo no Brasil é que o Supremo Tribunal Federal, ou seja, os membros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, estão numa franca campanha, numa picuinha política, em ativismo político, contra a figura do presidente da república, que é o chefe de Estado, chefe de governo. Isso, obviamente, terá que chegar a termos, de um jeito ou de outro. Não temos nenhuma saída emergencial diante desse quadro que vem se formando, e as pessoas ficam cobrando muito do presidente, mas deixa eu lembrar, você me parece um pouco novo. Me parece. Na época de 31 de março de 1964, as pessoas pensam que foi só a vontade do presidente. Não foi. Não foi apenas pela manifestação do povo na rua, ou o pedido do Congresso, na época, ou da mídia, reunidos num só coro, que pediram intervenção militar constitucional naquela época. Não. O fato é que decorreram dez anos anteriores, antes daquele desfecho. Veja bem o que eu estou explicando para o senhor. Levou dez anos, antes da promulgação de 31 de março de 1964, na intervenção militar constitucional. Não foi uma coisa noite por dia. Nós estamos aí com o Brasil em crise há dois anos. Isso não quer dizer que vamos esperar dez anos, porque a crise que está se aprontando ou se estabelecendo no Brasil, a partir dessas últimas ações do TSE e do STF, apontam para uma sugestiva interferência do Poder Federal Executivo em todos os poderes em breve. É uma questão de tempo. Ou, o que deveria ser o ideal, o Supremo Tribunal Federal recua para sua posição e poder em prerrogativo constitucional, tanto quanto o TSE, ou então, se continuarem os ataques e as investidas, com tentativa de criminalizar o chefe de governo, chefe de Estado, sem provas contundentes, baseado apenas no achismo, porque é isso que eles estão fazendo, vai obrigar o Conselho Nacional da República, o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério da Defesa e o Presidente da República a decretar uma intervenção militar condicional do país. Isso será, do ponto de vista prático, muito desastroso, porque isso interfere em muitas coisas, inclusive no plantel econômico do país. Então, esperemos que esses senhores, embora não tenhamos essa esperança, ponham a cabeça no lugar e recuem, antes que seja tarde demais, porque uma vez decretado, tanto o artigo 142, com aprovação do Congresso, recusa do mesmo, que aí estará comprometida a ação do Presidente, ele terá que lançar a mão de outro expediente, o ato institucional. Se for promulgado, aí sim o Brasil entrará num momento muito crítico, institucionalmente e legalmente falando. Esperemos, embora eu particularmente não creia, que os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral não vão recuar, porque eles estão no ativismo político patente contra a figura do Presidente, o que caracteriza-se como um crime lesa-pátria, porque não se pode afrontar o chefe de governo e chefe de Estado. Isso não é possível, sem uma ação devida, promovida, por exemplo, pela Procuradoria Geral da República, com todas as provas contundentes. Eles estão, em suma, abusando, extrapolando as suas prerrogativas e isso tem um preço. Há um preço a ser pago. Se eles querem pagar para ver, eles vão acabar tendo a resposta que querem, ou seja, uma intervenção federal. E se isso acontecer, aí sim o caulo vai entornar de vez. Ok? Um abraço para vocês.